O prêmio Goiás de Norte a Sul chega a sua segunda edição homenageando os empresários dos mais diversos segmentos por suas histórias vitoriosas de empreendedorismo e por sua colaboração ao crescimento e desenvolvimento de seus bairros, cidades e também do estado de Goiás. O troféu simboliza o reconhecimento à trajetória de lutas de homens e mulheres e acreditaram no seu potencial e venceram, sendo exemplos de sucesso profissional. O prêmio Goiás de Norte a Sul 2014 só pode ser realizado com os apoiadores de peso, com o apoio de entidades classistas, representantes e empresários, como a CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia, a CIEG, Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, a CIEG Jovem, o CIN de Lojas, Sindicato do Comércio Varejista do Estado de Goiás e Fecomércio, Federação do Comércio do Estado de Goiás. E também TV Metrópole News, TV Goiânia e TV Brasil de Norte a Sul. As emissoras de TV parceiras do programa Goiás de Norte a Sul também foram premiadas. Um agradecimento do programa pela bem-sucedida trajetória de 14 anos, levando ao telespectador o que Goiás tem de melhor. Um prêmio considerado pelos agraciados como um incentivo para as empresas continuarem investindo e crescendo, O evento será realizado no dia 30 de janeiro de 2015, no espaço da CDL, com a realização de um coquetel e apresentações artísticas para os homenageados e seus convidados. Seja você também parceiro do Prêmio Goiás de Norte a Sul.